então isso aí vamos estar mostrando aqui a vocês essa plantação aqui de banana aqui é a banana maçã e vamos estar mostrando também pessoal um plantio aqui que a gente fez de macaxeira né vamos aí fazendo essa filmagem espero que vocês gostem curte compartilhe comente e é isso aí beleza vamos mostrando aqui essa parte aqui já comecei a limpar essa parte aqui tá no mato aqui já tá no mato aí vamos começar a limpar também e aí pessoal e a banana aqui é qualidade né é toda selecionada os caixas tudo assim desse top aí ó se eles chegar mais perto só tá brigando mas dá pra gente gravar aqui e amostrar vocês vamos seguir aqui começar a limpar aqui a semana né pior que ela não cresce pessoal ela fica baixa né baixinho tá mostrando vocês aqui também olha só o tamanho desse pé e olha só o tamanho do caixa e olha só tem um ninhozinho aqui de uma rolinha pessoal ela acabou de voar que maravilha né é só usar o vinho dela é uma benção top demais pessoal a banana de qualidade vamos mostrar vocês também nessa plantação de aipim né algumas pessoas conhecem o aipim outros conhece como macaxeira e vamos tá fazendo essa filmagem pra vocês também tenham conhecimento o clima o clima está bonito sol entre nuvem e vamos mostrando aqui e vamos acompanhando aí o vídeo e olha pessoal que uma tá uma maravilha né essa plantação a benção e vamos seguir em frente vamos mostrar mais tudo isso aqui pessoal é a plantação que a gente fez de macaxeira né e aqui do outro lado é uma plantação de banana maçã e aqui do outro lado é uma plantação clima hoje ali só essa visão maravilhosa e aqui do outro lado é um pézinho de cajueiro Já fui plantado também feijão de corda aqui, tá novinha, mas foi plantado. Do outro lado ali é banana prata, sempre a plantação de banana aqui da gente é forte né, a gente tem uns plantio aqui e a gente registrando e compartilhando com vocês que estão aí inscritos no canal, plantação de macaxeira, tudo isso aqui é uma plantação de macaxeira. Maravilha, que benção né pessoal. Vamos lá. Maravilha, que benção. Então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi esse né, mostrando aqui a vocês essa pequena plantação de macaxeira, de aipim, seja lá como vocês conhecem na região aí. Espero que vocês tenham gostado né, e até o próximo vídeo que a gente gravar aí pra vocês tá bom. Forte abraço, que Deus abençoe cada um dos meus inscritos. Peço desculpa a todo mundo aí que não tá dando tempo de visitar vocês, de tá assistindo aí os trabalhos, mas sempre que não dá a gente tamo junto aí, beleza. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.